Música Mano, eu tive uma ideia Puta susto, velho Fala, mano O que você acha de eu plugar o meu baixo no mini-amplificador de guitarra? Da onde você tirou isso, cara? Claro que não vai dar certo É sério, pô, eu vi no YouTube Do YouTube, sério Bora testar? Vamos, vai, pluga esse baixo aí Música 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 Salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é André Casagrande E hoje eu tô aqui pra fazer um review Desse mini-cabeçote maravilhoso Que é o Mark Twainy, o TS-20 Da Tom Sawyer Música Ele é um mini-cabeçote De 20 watts de potência Que segue muito a linha dos oranges O Time Terror, o Mini Mesa Buggy O Piven 6505 Mini E por aí vai É um concorrente direto e muito honesto Dessas marcas gigantescas E já bem consolidadas no mercado E o TS-20 Ele é um mini-cabeçote Que ele é pré-valvulado Ele tem uma válvula aqui dentro Ele tem controle de ganho Tone Volume Tem uma entrada auxiliar Saída de fone de ouvido E um speaker out de 4 ohms E uma das principais características dele Que eu gostei bastante É o seu drive O drive dele é bem orgânico É bem maneiro de ouvir E se você jogar um boost nele Você consegue facilmente chegar no timbre high gain E saca só no som que eu tirei dele Plugando ele direto na minha interface Pela saída de fone de ouvido Tá Muito importante Não pluguem a saída 4 ohms direto na sua placa Que o risco de você queimar ela É muito grande Então eu pluguei direto na minha interface Pela saída de fone de ouvido E eu usei o Impulse Response Da Tony Minds Saca só o timbre Música 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 E a dúvida da galera é a seguinte E se eu ligar o meu baixo No mini head de guitarra O que que acontece Música Música Bem maneiro né Espero que vocês tenham gostado Eu usei uma guitarra da Legator Com Fischman ativo E eu usei um baixo da Ashdown Totalmente passivo Com dois humbuckers E que tem uma saída incrível E tem esse timbre Fenomenal Então se você gostou desse vídeo Não preciso nem falar né Vocês já estão ligados né Você que está aqui no Youtube Você já sabe Você já é um consumidor De vídeos do Youtube Deixa aí o seu like Compartilha para os seus amigos Compartilha para aquele seu amigo Baixista Que fala Pô Será Será que dá certo mesmo Se eu ligar meu baixo Num mini head de guitarra Manda esse vídeo para ele Que com certeza ele vai curtir E não se esqueça De se inscrever no canal Ativa o sininho E tudo mais E é nóis Até o próximo vídeo Um abraço Tchau